Vamos contar quem é o famoso que foi acusado de fazer xixi na garrafa. Tá aqui, é ele, Elton John. Tá, eu quero saber a justificativa. Elton John, gente, olha a cara dele, foi mesmo. Esse óbvio, nós dizem que foi, né? Astro Internacional Elton John foi acusado de urinar dentro de uma garrafa numa loja de tênis. E isso aconteceu lá em Nice, na França. A visita do famoso teria causado aí o maior climão na loja. O que aconteceu? Ele chegou lá nessa loja com os dois filhos pra comprar tênis e também levou um segurança. E num determinado momento ele ficou com vontade no banheiro e ele teria pedido pra usar o toalete, tá? Mas não havia disponível na loja o banheiro. Aí, segundo o depoimento do lojista, o cantor teria pedido para o seu segurança que arranjasse uma garrafa. E com isso, o que ele fez? Ele teria se afastado dos outros clientes, foi lá num cantinho e teria feito xixi na garrafinha. Isso. Detalhe. Detalhe. O chão teria ficado sujo. Mas também, né? O cara que usou a garrafa. Errou alvo. Mas de vez em que aconteceu? Errou alvo. Aí ele mesmo pediu um pano pra limpar a bagunça. Aí ele pediu pro segurança uma toalha dele. E pediu pra limpar. E limpou com a toalha dele. E limpou tudo. Tem mais, gente. O vendedor, né, que atendeu ele, não reconheceu o Elton John. E quando perguntou pra ele, ai, qual a sua profissão? Sabe o que o Elton John respondeu? É. Eu sou o Elton John. Eu pensei que ele ia falar, eu sou o mijão. Não, não é todo mundo que conhece. Você para pra pensar, nós conhecemos que somos mais velhos. Isso. Essa geração nova não sabe quem é o Elton John. A gente nem sabia quem era. Isso mesmo. Essa geração mais nova não... Ele devia ter sido educado, né? Além de mijar o chão da loja, ele devia falar assim, ó, eu sou o Elton John. Deixa eu defender o Elton John agora. Não defende, não. O cara... Não, não, não. Porque pra terminar essa história, o Elton John, ele foi lá, ele comprou dois pares de tênis para os filhos. O pessoal da loja disse que ele foi extremamente simpático. Foi, foi. E chegou até a aparecer nos stories da loja, apertou a mão do logista, disse que ele foi bem legal. Tem um ponto, tem um ponto. Tem um ponto, olha lá, olha. O pessoal da loja não reclamou. Diz que ele limpou a sujeira aqui. Tô fora, meu. Não, mas ele mijou depois que ele tirou a foto. Não foi antes da foto. Mas ficou apertado. Olha, mas nem apareceu. Se não tinha banheiro à mão, ele não lavou, né? Depois abraça os outros ainda. Mas, pessoal, eu preciso explicar pra vocês uma coisa. Na França não existe banheiro, só tem banheiro público. E tem lugar na França, tem algumas localidades que não tem banheiro público. Se a pessoa quiser fazer fipi... Fufu, 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 fufu. Cida não. É. Querido Fufu, fecha no Fufu aqui. Ah, por que fecha em mim? Porque eu quero perguntar pra você. Você vai me colocar em situação dos congênitos. Não, eu gostaria de saber qual seria a sua atitude na loja apertada sem banheiro. O que você faria? Segura? Mas se ele não conseguisse... Não tem, não tem isso, cara. Segura? Ele só tem idade. Ele não consegue. Não pode, ele... Ia fazer na calça, cara. É, eu faria na calça. Você não tem calça, Júlio. Não tenho. Você não usa calça. Olha, eu seguro aqui, às vezes, três horas. Mas aí ele não consegue. Ele já tem quantos... Quantos anos tem o João? Às vezes eu saio correndo aqui. Eu acho que o João tem 77 anos. Confirma pra mim, Aline Rose. Tem mais, eu acho. Se ele tem 77 anos, ele é um senhor de idade. Ele não consegue segurar. Aí ele foi atrás da garrafinha. 77. Foi atrás da garrafinha. 77. 77. Ah, sim. Pra não fazer no chão ou na loja. Eu não teria coragem. Você vê o Pira, o Pira, que é uma pessoa nova. É uma situação constrangedora. Que que é isso? Eu peço licença. Não, eu preciso ir no banheiro rapidinho, já volto. Dá licença. Você vê, o Pira, o Pira é uma pessoa já aposentada e vive levando mijada dos outros. Isso é carnavalho. Tá aqui, ó. Se precisar, guarda o copinho, Júlio. Obrigado. Isso, deixa o copinho, ó lá. Guarda o copinho. Show. É isso aí. Então, polêmica da parte. Isso é uma com bola, hein? Ele fez o que ele pôde, né, gente? Coitado, né, o Tão Diado. É, já tem idade, né? Você vai falar da Gracene Barbosa? Vamos. Ela ficou muito famosa pela dieta rigorosa...